E nós estamos aqui em Barreiras, que fica a cerca de 20 quilômetros de Valença do Piauí. Aqui ao meu lado, a Dona Creuza, nós estávamos conversando. Dona Creuza, a senhora foi nascida e criada aqui? Foi sim, nascida e criada. Então, nós estamos fazendo esse trabalho, Dona Creuza, que é justamente buscando identificar o que que está precisando, o que que falta para atender a população. A senhora mora aqui com a sua família. Diga aqui para a nossa reportagem, aproveite o espaço. Como está sendo o atendimento, como está sendo a saúde por aqui? A saúde aqui para nós é zero, porque nós não temos atendimento da saúde. Aqui, se a gente adoece, tem que procurar o médico. Ou você tem que ir ou numa secretaria ou num consultório particular. É a única solução, porque para o hospital a gente tem medo de ir devido à Covid. Então, a única solução nossa é um consultório particular, porque a saúde aqui é pecuária, que nós não temos. Morando, então, a 20 quilômetros, é uma certa distância que, dependendo de uma urgência, fica bem complicado. Bem complicado. A gente depende de um transporte, que a gente tem que ir se na hora não tem ninguém aqui. Ou você tem a polícia rodoviária ou você tem um táxi. Porque, caso contrário, nós não temos nada. A senhora estava me relatando que até hoje não conseguiu tomar a vacina da gripe. Não tomei ainda, eu só tomei a dor da Covid. Porque já fui lá três vezes, a história é que não tem. Que não tem. E é uma vacina muito... Importante. Importante para a gente, porque é uma coisa que a gente tem que tomar de ano em ano, e até agora nós não temos a vacina da gripe. Aliás, aqui só falta eu. Já fui lá três vezes, e todas três eu volto sem nada. Dona Greuza, agente de saúde tem por aqui? Tem, tem. E está ocorrendo as visitas? Ela não, ela vem aqui, tem mais de mês que ela andou aqui. Porque a agente de saúde, pelo que eu sei, a obrigação dela é visitar toda semana. Para saber como é que está. Por quê? Porque aqui eu sou hipertense, eu sou cardícola, meu irmão é hipertense. O senhor que mora aqui com a gente tem problema, já tem problema de pulmão duas vezes. É hipertense, ele precisa muito da saúde. Então nós não temos, não tenho medo de falar nada disso que eu estou falando, porque é a verdade. E é um direito. E é um direito que a gente tem, porque se quando a gente precisa e não tem, a gente tem que falar. Com certeza, sem a saúde a gente não consegue mais. Sem a saúde ninguém vai em lugar nenhum, não sei. Dona Creuza, isso sempre aconteceu? Como era antes a senhora que sempre morou por aqui? É como eu te falei, aqui é o lugar esquecido. Aqui é esquecido de tudo, você pode ver. Aqui é esquecido de tudo. Aqui não anda ninguém. Só na época eleitoral? Até na campanha política aqui é esquecido, porque só tem uma casa. Até esse tempo aí é esquecido. Aí a gente não vota, ah, seu fulano não votou. Ninguém é obrigado não a votar não. Vota se quiser. Eu mesmo sou uma. Mas como uma cidadã que inclusive contribui com os impostos? A gente contribui. É um direito, sim. É um direito, mas ninguém faz nada pela gente. Como é que a gente faz? Se você não tiver um dinheiro para ir até a rua, porque o médico aqui não vem. Quando o papai estava vivo ainda, um dia eu falei com a agente de saúde que ela hoje não se encontra com a gente. Ela está fora agora. Ela disse que o médico não era obrigado a vir aqui. Eu disse, se tem o médico da família, por que não vem? E não veio. Eu tive que botar meu pai no carro, levar até o médico, trazer. Aí já foi a reta final. Seu pai faleceu? Meu pai faleceu. Fez um ano em junho. Meu pai faleceu. Mas o que eu sempre penso é que meu pai não morreu da Covid. Porque no início, meu pai foi a terceira pessoa de Valência que faleceu. E toda morte só botava o Covid, só botava o Covid, porque ali estava no foco da Covid. Quais eram os problemas de saúde que seu pai enfrentava? O problema que meu pai tinha, meu pai era uma pessoa bem assim, lúcido, bem assim, gostava de viver. O problema que ele tinha era nas pernas. Era só uma dor nas pernas. Ele tinha um problema muito sério de coluna. Aí ele já foi esfraquecendo das pernas, foi esfraquecendo. Aí quando eu levei meu pai para o médico, aí quando foi a noite, disseram que meu pai estava com Covid. Quando eu levei ele para o hospital da Covid, foi até meu marido que foi com ele. Aí ele me ligou. Seu Zequinha não está com Covid, mas vai para a PIS, cara que deu pneumonia. Aí foi o ponto final. Mas até aí, veio mesmo a médica, mesmo a enfermeira, só no dia mesmo que o papai faleceu e no dia que foi para dar alta ao meu irmão. E até hoje, e mais nunca, pisou um pé de cristão aqui. O que relato é que diz que o portão é fechado. Aí eu vou deixar minha casa aberta para quem? Porque eu moro no ABR. Eu não sei quem é que chega, porque a gente está lá dentro, a gente vê passar aqui coisas que você sabe que não é coisa boa. Aí só diz, ah, mas o portão está aberto. Aqui não é bodega? Para estar aberto? Aí é desse jeito, a solução é essa. É bem delicada. É bem delicada e bem complicada. É verdade. Pois é, vimos aqui a dona Creuza, ela e a família que já mora aqui há muito tempo, como ela mesmo relatou. Desde 71. É, bastante tempo. Como ela mesmo tem relatado, se sentem e estão esquecidos. Então aproveitamos aqui o espaço e pedimos ao poder público que venha fazer uma visita, que venha trazer uma solução, porque é uma família que realmente precisa.